Olha, irmã, tem uma pessoa caída ali, ó, parece que tá desmaiado. Vamos ajudar? Eu vou ajudar nada, eu vou é pegar essa pop pra mim, eu sonho com uma pop pra retempo. Vamos ajudar o homem, irmã? Eu vou ajudar lá esse cachaceiro safado, isso aqui só eu vi bebendo. Eu vou levar essa moto, vou vender e vou comprar outra pra ele saber que não foi eu que peguei. Mulher, irmã, não faz isso não, você tá fazendo errado, mulher. É errado, é errado ele ficar bebendo e cair ainda no meio das estradas. Mas mesmo assim a moto é dele, você não tem o direito de ficar com as costas dos outros não, mulher. Ah, minha filha, eu tenho o direito sim, eu vou levar a moto. Tu não vai comigo não? Não, não vou compatuar com isso não, Deus me livre. Esse criatura parece que até morreu, eu tô nem aí pra ele. Ele nem parede, tem, essa moto aqui já é nossa, bora, irmã. Mulher, você tá se aproveitando da oportunidade. Meu Deus, como é que ela pode ser tão cruel, meu Deus? E aí, pessoal, vocês acham que ela tá agindo certo? Sim ou não? Deixa aí nos comentários.